A gente já fez o meu ano passado, deu tudo certo. A gente já fez o meu ano passado. Aqui na Pet Piccoli, a gente sempre tem coletado sangue com o scalp, porque eles sentem muito menos desconforto. E é sempre importante a gente prezar pelo bem-estar dos nossos pacientes, né Camachina? Pronto. Muito bem. Muito bem.